A equipe de Honda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal de Paranavaí prendeu dois maiores de idade e apreendeu dois menores com duas armas de fogo no Jardim São Jorge, em Paranavaí. De acordo com a GM, ao avistarem a viatura, um dos homens que estavam no interior do carro dispensou um dos revólveres na rua. O veículo em que eles estavam foi abordado. E ao realizarem uma busca pessoal em um dos adolescentes, os agentes encontraram mais uma arma de fogo que estava escondida dentro da cueca do abordado. Ao constatarem que o objeto que foi arremessado na avenida se tratava de um revólver, os guardas deram voz de abordagem e com o adolescente encontraram um outro revólver também com a numeração suprimida. De acordo com informações da GM, esse revólver foi encontrado dentro da cueca de um dos adolescentes. Os adolescentes, os maiores de idade e também os revólveres foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe Romul da Guarda Municipal de Paranavaí em deslocamento pela Avenida Heitor de Alencar Furtado visualizou um veículo Gol de cor preta que ao avistar a viatura, logo dispensou sendo visualizado que dispensou uma arma de fogo. E em abordagem ao referido veículo, em revista pessoal aos indivíduos foi localizado mais uma arma de fogo, calibre .32. Sendo verificado a arma dispensada, se tratava de um revólver de calibre .38. Em consulta sistêmica, também foi constatado ao motorista do veículo o mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, todos os ocupantes do veículo eram quatro. E as duas armas de fogo foram apresentadas à 8ª SDP para as providências cabíveis.